Eu sou assim Tudo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei em dia Não levarei a refrigimentos Meu peso dá em qualquer fim Tenho pena daqueles E se arrastam até o chão Enganando-se mesmo O dinheiro à posição Nunca tomem parte Desse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais para o cachorro Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu Deus é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei em dia Não levarei a refrigimentos Quem quiser gostar de mim Quem quiser gostar de mim E se arrastam até o chão Enganando-se mesmo Por dinheiro à posição Por dinheiro à posição Nunca tomem parte Desse enorme batalhão Desse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais para o cachorro Eu sou assim E se arrastam até o chão Quem quiser gostar de mim